O jogador Anthony foi cortado dos jogos da seleção por causa de acusação de violência. A DJ Gabi foi até a Inglaterra para fazer a denúncia em Manchester, onde joga o atleta. E aí o técnico da seleção brasileira, o Diniz, cortou ele da seleção por causa disso? Sim, ó. A polícia lá de Manchester, na Inglaterra, está investigando as denúncias de violência doméstica feitas pela DJ Gabi Cavallini, ex-namorada do Anthony. Ela acusou o Anthony de agressão e por causa dessas denúncias, ele perdeu a vaga na seleção brasileira, ele foi afastado, chamaram o Gabriel Jesus para o lugar dele. O Anthony nega ter cometido essas agressões e diz que ele é vítima de falsas acusações. Olha aí. Mas vem cá, mas tudo começou aqui, hein? Tudo começou aqui no Brasil. Não, começou aqui e aqui no Balanço a gente deu muito, inclusive entrevista dela. É verdade, é verdade. Entrevista dela, ela que era na delegacia, o Danilo foi lá na delegacia junto com ela, imagina.